Oi galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui e hoje eu tô aqui para mostrar a minha coleção de borrachinhas do Japão. Então eu vou começar. Primeiro, ó, essas daqui, ó, são normais, mas elas têm desenho. Vou mostrar elas pra vocês. Eu tenho essa daqui, essa daqui, borrachas normais assim, essa daqui, essa daqui, essa do Mickey, que essa foi a última que eu comprei assim. Ah, não, 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 essa foi essa última. Essa daqui foi a última do Ben 10. Então, dessas daqui, ó, normais, só tem essas. Vou pôr aqui do lado. Então, agora eu vou mostrar bichinhos. Tem essa bolinha, tem esse leãozinho, tem essa vaquinha, tem essa zebra, tem esse cachorrinho, tem esse tigre, tem esse ursinho aqui, ó, e tem esse daqui, ó, essa daqui de pôr no lápis. Clique e gostei. Então, já mostrei essas. Vou deixar aqui do lado. Então, ó, agora eu vou mostrar essas daqui. Aqui primeiro, tem esse sushi de camarão, tem esse sushi de ovo, que é muito bom. Tem esse sushi de, como que fala? Aqui fala sal. Isso daqui é... Eu esqueci o nome. Mas é tipo um peixe. É um peixe, assim, que tem em cima. Mas aqui no Brasil chama atum. Atum. Tem essa... Esse daqui. É tipo uma massa por dentro. E tem recheio por dentro e aí fica assim no prato. Eu tenho esses dois, ó, assim, pratinhos, que tem esse camarão, arroz, e tem essa carne e o arroz. Do lado, eu tenho essa macarronada com ervilha e milho. Olha, aqui tem um pratinho. Ah, aqui, ó, o pratinho. O pratinho. Aí, aqui, eu tenho esse daqui, que é o arroz, uma pimenta, ovo, ketchup, salada e linguiça. Tem essas duas, que tem carne, cenoura, ervilha e milho. E tem essa lagosta, ervilha e milho. Tem, ó, tem esse lanche com tomate e salada. Tem esses garfinhos. Esses garfinhos e uma colher. Tem essas duas caixinhas, ó, que essa daqui faz tipo um biscoito. Ui, cara. Um biscoito. Um pote de sorvete. Aqui dentro é uma borracha normal. Não tem nada assim, tipo... Aqui tem um sorvete. Tem uma torta de morango. Tem essa fruta laranja. Ai, meu olho tá coçando, gente. Tem essa... Como eu chamo isso daqui? Cereja. Tem esse bolo. Tem o que eu mais gosto também. Um dos que eu gosto. Já tem um monte. Tem esse durex. Ah, eu já tô aqui. Tem esse... É, grampeador. Grampeador. É. Grampeador. Tem esse bolo. Tem essa tesoura, gente. Uma tesoura. Tem esse chá. Tem esse copinho aqui, ó. Também tem esse guaranã. Não é guaranã. É tipo um suco, alguma coisa, ó. Pra vocês ver aqui, tem um escrito em japonês. Isso daqui, ó. Pode ver que é brasileiro. Só ali... Só esse daqui, ó. Esse aqui, que são japoneses, dessas partes. E tem essas letras também, ó. Também tem esse suco de laranja. Eu tenho outro suco de uva, mas tá no meu estojo da escola. Aí agora eu vou mostrar pra vocês partilho. Essa... Vou mostrar que tem mais detalhes, assim. Eu não consegui ver, assim, ó. Tem essa. Tem esse. Tem essa torta. Tem... Ah! Tem... Aqui tá escrito orange. Que é laranja em inglês. Deixa eu ver. Aqui, ó. Hum! Quase que errei. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva de se inscrever no meu canal. Então, tchau! 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 Tchau.